A decisão foi da juíza de direito da primeira vara cível da comarca de Francisco Beltrão, doutora Josiane Catusso Lopes de Oliveira. O Ministério Público pediu fechamento do comércio no município após a alteração do prefeito Kleber Fontana, que flexibilizou o decreto liberando o funcionamento de alguns setores. O pedido foi feito na semana passada pelo Ministério Público aqui da comarca de Francisco Beltrão. Entre os argumentos estão que os idosos continuam tendo contato com pessoas que circulam livremente pelo comércio beltronense. O pedido foi analisado pela juíza de direito, doutora Josiane Catusso Lopes, que indeferiu na tarde desta sexta-feira. O pedido foi analisado juntamente com alguns documentos solicitados à Prefeitura Municipal. Na sua decisão, a juíza entendeu que todas as medidas preventivas foram adotadas, permanecendo então a decisão de que o comércio pode funcionar desde que continuem sendo adotadas as medidas preventivas previstas no decreto.